Olá, eu sou o Gabriel Fernandes e nesse vídeo vou falar sobre o livro O Diário do Silêncio, de Ana Lígia Lira. Esse livro fala sobre as supostas aparições de Nossa Senhora das Graças em Simbres, no interior de Pernambuco, na década de 1930, 1936 até 1937, para ser mais preciso. E digo supostas aparições porque elas ainda não foram reconhecidas oficialmente pelo Vaticano. No entanto, pelo material que nós temos das entrevistas, das perguntas que foram feitas à Nossa Senhora, não há nenhuma contradição de aspectos teológicos e doutrinários e também há um grande número de graças e milagres que foram alcançados pelos devotos que foram pedir essas bênçãos à Nossa Senhora. Então, falando um pouco da história das aparições, Lá pela metade da década de 1930, essa região do interior de Pernambuco era ocasionalmente assolada por grupos de cangaceiros que iam roubar os habitantes da região. Então, tinham duas meninas, duas jovens, ali pelos 13, 14, 15 anos, que estavam colhendo mamona num sítio do pai de uma delas. E aí, uma perguntou para a outra, o que aconteceria se o grupo de Lampião viesse invadir aqui a nossa cidade? E a outra respondeu, ah não, Nossa Senhora não iria deixar que isso acontecesse. E aí, uma dessas meninas, que era Maria da Conceição, avistou então uma imagem que ela chamou de uma santa, que era uma mulher, muito bonita, que estava no topo de uma montanha, em cima de uma pedra. E aí ela apontou, mostrando a outra, que também viu essa imagem. A outra era Maria da Luz, que viria a ser a irmã Adélia, a mais famosa das videntes, porque ela se tornou uma religiosa, teve uma vida longeva, e escreveu alguns diários que foram, inclusive, lidos pela autora do livro, a Ana Ligia. Então, temos muitas informações sobre ela. Maria da Conceição, no entanto, é uma figura que ficou um pouco esquecida durante essas décadas. Então, quando a notícia das aparições se espalhou pela região, decidiram mandar um padre para averiguar a situação. Esse padre foi o alemão José Kerle, ou Josef Kerle, seria o nome original dele. E ele usou uma técnica bastante interessante para interrogar a santa, que, no caso, ele fazia perguntas a ela em alemão, latim e outros idiomas, e a santa dava a resposta em português, e as videntes diziam imediatamente o que a santa estava dizendo. Então, essas meninas, elas eram semi-analfabetas, eu diria, elas não tinham muita instrução, e tanto é que, pelas cartas que nós temos delas, dá para se perceber vários erros de ortografia e erros de regência, etc. Então, não teria como elas terem conhecimento desses outros idiomas, como alemão, latim e outros. Só que o que acontecia era que as respostas dadas pela santa realmente condiziam com toda a doutrina católica. Inclusive, tem uma passagem aqui que é mostrada no livro, bem interessante, com respeito a uma das disputas teológicas que eles estavam tendo naquela época, com relação a se Maria era ou não a medianeira de todas as graças. E aí, conta toda a história de como foi feita essa pergunta a ela, e o sujeito elaborou bastante, que ele se embananou um pouco no meio, parece que deixou a santa um pouquinho irritada, não queria responder. E aí, foram dois, na verdade, que estavam nesse dia, dois padres. E aí, o outro teve a ideia, vamos fazer uma pergunta mais caprichada, mais elaborada. E aí, ele foi fazendo esse discurso dele, antes da pergunta, e aí disse que, antes dele acabar essa pergunta, se Maria era de fato a medianeira de todas as graças, quando ele ia acabar a frase, uma das videntes já estava assim gritando, é, sim, sim, sim. Então, ficou uma história aí bastante curiosa, que está relatada aqui no livro. E tem também um documentário, que vai ser lançado, eu creio que agora, em janeiro, já de 2019, mas muito em breve. E esse documentário traz vários relatos de pessoas que alcançaram graças e curas, milagrosas, talvez, em virtude da devoção da santa. E eu digo essa milagrosa, talvez, porque foi uma coisa que o padre Gabriel Vila Verde, que, inclusive, escreveu a apresentação desse livro, o padre Gabriel Vila Verde falou, quando uma pessoa se cura de um câncer, em virtude aí de uma devoção dessa a um santo, a Nossa Senhora, a igreja não considera aquilo como um milagre. Por quê? Porque há a possibilidade de o câncer voltar. Então, eles simplesmente dizem que é uma graça, foi uma graça alcançada. Então, tem sempre essa cautela por parte da igreja, porque não adiantaria dizer que foi uma cura, e aí depois, meio que se contradizer, porque o câncer acaba voltando, né, por exemplo. Então, esse documentário traz vários desses relatos, e muitas das pessoas ali que tiveram essas curas conviveram com a irmã Adélia, e aí contam, né, coisas assim de como ela sabia, muitas vezes, de detalhes que não teria como ela saber, porque ninguém tinha contado nada a respeito de um determinado assunto. Então, por exemplo, teve uma mulher cujo filho caiu de uma determinada altura, acho que num prédio, num acidente, e aí ele ficou muito mal, e ela foi pedir à irmã Adélia que rezasse, porque estava passando por dificuldades na família, só que ela não especificou muita coisa, porque sabia que a irmã Adélia já era uma senhora frágil, né, e como ela conhecia esse rapaz, ela poderia vir a ter algum problema, talvez, do coração, ou alguma coisa assim, ficasse mal, por conta da preocupação, né, gerada por esse evento. Mas aí, quando ela encontrou com a irmã Adélia, ela sabia de diversos detalhes sobre o acidente que a mulher não tinha contado para ela. Por que isso? Porque Nossa Senhora disse à irmã Adélia. Então, ela pessoalmente falou, olha, aconteceu isso, isso e isso. Então, são diversos casos, assim, que são contados no documentário. Eu recomendo muito, né, se vocês têm interesse em saber mais sobre as aparições de Nossa Senhora no Brasil, super recomendo esse documentário que deve sair aí nos próximos meses. A mensagem que Nossa Senhora das Graças disse em Simbres é muito semelhante à de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, em algumas décadas antes. Oração, penitência, devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Entre outras coisas, ela cita o mal do comunismo, que poderia, assim, tomar conta do Brasil se não houvesse oração e penitência por parte dos fiéis. Bem, eu não vou contar mais outras coisas do documentário. Vou deixar só essa história aqui que eu relatei há pouco como um gostinho aí para que vocês tenham a curiosidade, né, de assistir posteriormente a esse documentário. Mas eu vou dar um relato que apareceu aqui no livro que foi contado pela própria Ana Lígia com relação a uma das imagens de Nossa Senhora das Graças. Essa imagem pertencia a Maria da Conceição, que foi a primeira das videntes, né, aquela que ficou um pouco esquecida na história. E demoraram bastante tempo para encontrar essa imagem porque ela tinha sido quebrada, né, acho que uma queda, alguma coisa assim que houve, e ninguém sabia onde essa imagem estava. E aí Ana Lígia, né, a própria autora, foi lá entrevistar alguns parentes de Maria da Conceição e acompanhado, inclusive, de um padre, né, da região. E aí o padre insistiu muito, não, eu soube que ela tem uma imagem, né, ela tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças, onde é que está essa imagem, onde é que está... E aí ele insistiu tanto que foram procurar na casa de uma sobrinha, uma sobrinha neta de Maria da Conceição até que encontraram a tal da imagem. Só que ela já estava lá destruída e estava cheia de dejetos, né, toda suja. Aí Ana Lígia pegou essa imagem, levou para o Recife, fez, limpou, né, a imagem, lavou tudo direitinho e foi procurar alguém que fizesse a restauração. Só que os serviços eram sempre muito caros. Mas até que um dia ela encontrou uma... algumas senhoras, né, que uma delas, inclusive, era amiga da irmã Adélia, e ela disse, não, deixe comigo que eu encontro a pessoa certa. E fala até aqui, que diz que ela estava esperando por uma tarefa que fosse dada por Nossa Senhora. Então ela acreditou que a restauração da imagem de Nossa Senhora das Graças era a tal tarefa. E ela falou, então, com uma artista plástica, Miriam, que era uma diretora de um grupo de oração que rezavam muito o texto, se encontravam lá com amigas para rezar o texto com regularidade. E aí essa artista resolveu, decidiu, né, fazer a restauração de graça, porque ela era devota de Nossa Senhora. E essa restauração demorou muitos meses, creio que foram oito meses de trabalho até se realizar. E quando Ana Elígia foi à casa de Miriam para pegar a imagem já restaurada, encontrou lá algumas mulheres em oração, viu a imagem, né, e foi aquela coisa assim, finalmente a imagem restaurada depois de tanto tempo. E apareceu a empregada, curiosamente, de nome Conceição, a empregada de Miriam. E quando ela viu a imagem, começou a tremer, assim, ela ficou pálida e daqui a pouco desmaiou. Aí foi aquele aperreio, né, disse, não, não, calma, calma, calma. Quando ela voltou a si, ela falou algo de ter visto, era uma mulher muito bonita que via, e não queria mais vê-la, enfim, o pessoal ficou, né, sem saber exatamente o que tinha acontecido ali, aí levaram a senhora para um lugar mais calmo, e depois a artista plástica confessou à autora do livro que a empregada dela estava vendo uma aparição, digamos assim, que nos últimos três dias, antes de terminar o reparo da imagem, ela decidiu colocar a imagem no quarto, porque o marido dela tinha viajado, e ali no quarto seria mais fácil ela terminar a restauração. e aí diz que nesses últimos dias, a empregada doméstica se recusou a limpar o quarto dela, porque toda vez que ela entrava no quarto, via essa aparição, como ela chamava, porque ela era evangélica, não era católica, mas mesmo assim, ela via o Nossa Senhora, só que sempre ficava muito desconfiada por ser evangélica, e não acreditar que pudesse haver aparições assim que não fossem demoníacas, ou coisas do tipo. Então, ela se recusou a entrar no quarto para limpar o quarto, e aí no dia que a imagem ficou pronta, ela viu novamente Nossa Senhora, e aí foi justamente por conta disso que ela desmaiou, que teve ali uma emoção muito forte. Então, fica aí mais essa história que está aqui nesse livro, O Diário do Silêncio, você pode comprá-lo no site da própria editora, a Eclésia, e tem também na livraria do Nando Moura, livraria do Bernardo, livraria da E.T. Iba, você vai encontrar esse livro disponível sim. E também esperar um pouquinho para quando o documentário for lançado, fiquem atentos, porque eu recomendo muito também quem quiser assistir, quem quiser saber mais sobre as aparições de Nossa Senhora das Graças em Pernambuco. Por hoje é isso e até a próxima.